O trabalho para os governos, os carros que temos jogado lá dentro daquelas unidades encobrem da gente o trabalho de eficiência, o trabalho de excelência quando nos dá um instrumento para que nós possamos, de fato, exercer a prioridade necessária desse trabalho. A companheira André vai dar a vitória aqui também, por aí, para você. Então, queria falar para todos que estão vendo a gente aqui um minutinho de atenção. Quem somos? Somos servidores da Fundação Carna, que nem bem o nosso companheiro Júlio e o nosso companheiro Gizimar falou. Somos aquele que atendemos os adolescentes que não têm política pública. Queremos explicações do governo, porque um adolescente custa quase 10 mil reais e há mais de quatro anos não temos reais de acordo com a intratação. E hoje o valor todo ano vem aumentado. A ordem está sendo transformada essa velha. Somos aqui servidores, assistam os adolescentes, quem tem que desigualdade. Quem tem servidores que atendem a população, quem tem desigualdade. Aqui nesse momento, quem tem que desigualdade. Queremos aqui saber que esse São Paulo é o maior sistema. O que aconteceu? O que é o maior sistema de ajuda do cativo? O que está acontecendo com os outros adolescentes que estão necessários e para a informação? O que está acontecendo com a área política? Queremos que o nosso companheiro Elson vai falar. Bom dia a todos e todas aí, servidores e servidoras da Cunha São Casa. Aqui na Paulista hoje, estamos a caminho da Secretaria de Justiça e Cidadania para poder cobrar do secretário e atual presidente, hoje da Cunha São Casa, uma postura perante aos funcionários da Cunha São Casa. Porque os funcionários da Cunha São Casa vão implementar nas coxas a medida socioeducativa que é de responsabilidade do Estado de São Paulo. Porque esse governo está querendo cada vez mais mais alivar a juventude do Estado de São Paulo. cada vez mais jogar a juventude da periferia aos afãos do tráfico de drogas. Esse governo não cabideciou com os trabalhadores e servidores da Cunha São Casa. Só foi a base de pressão. Então, nós estamos indo para pressionar o atual secretário e atual presidente da Cunha São Casa que acumula dois cargos e ganha dois salários. E essa não é a realidade dos funcionários da Cunha São Casa que passam por processos de reuniões dentro do centro, aonde a mídia não divulga porque há um mecanismo de imprensa dentro da Cunha São Casa que esconde as reuniões e as torturas que os funcionários estão passando dentro da Cunha São Casa. E muitas das vezes as reuniões são por causa de falta de material e pela educação que este governo não dá o apoio aos servidores e servidoras da Cunha São Casa para implementar a rendida sócio-educativa. É pura enganação achar que os adolescentes que estão hoje dentro da Cunha São Casa vão ser socializados. Porque esse mesmo governo já disse, minota, limpa em programas de televisão que gasta com cada adolescente em torno de 11 mil reais. Se esse governo desiste nas famílias, nas periferias, tendo educação, tendo saúde, saneamento básico, cultura e planejamento para as famílias dentro das periferias, com certeza esses adolescentes não estariam dentro da Cunha São Casa estariam na rua, fazendo cultura, fazendo curso profissionalizante, trabalhando. Mas só que esse governo cada vez mais joga essa juventude para a marginalidade. Neste governo faz negociações por aí a fora. É o governo de Geraldo Alckmino que vem querer implementar no próximo mandato mais uma sucessão de João Dória que nós já vimos e já na população de São Paulo já sabe o que é João Dória dentro desse município. E será um absurdo se essa população eleger João Dória e o PSDB novamente nesses negros de São Paulo. Porque esse governo não tem respeito para os treminantes, para a segurança pública do estado de São Paulo. em dia em dia em dia e em dia em dia em dia Tchau, tchau. 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 Tchau.